Aleluia, aleluia, aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia Venha guiar-me para os teus caminhos, meu Senhor. Oh glória a Deus, aleluia, Deus te abençoe. Oh glória a Deus, maravilhoso companheiro, bom dia a Deus. Mesmo que as vezes não pareça resistir, contra a tua vontade. Oh pai, perdoa-me para os teus caminhos, meu Senhor. É verdade, Espírito Santo. Oh glória a Deus, maravilhoso companheiro, bom dia a Deus. Hoje eu gosto de vencer a minha vida, tu és a luz para o meu caminho. Tu és o meu corpo seguro, mas eu estou em ti, preciso de ti. Pois tu és o pai que eu respiro, sei que sou fai e pecador. Mas eu não vivo sem o teu caminho. É verdade, Espírito Santo. Olha, Espírito Santo. Venha guiar-me para os teus caminhos, meu Senhor. Oh glória a Deus, maravilhoso companheiro, bom dia a Deus. Tu és a luz para o meu caminho. Tu és o meu corpo seguro, mas eu não vivo sem ti, preciso de ti. Pois tu és o ar que eu respiro, sei que sou fai e pecador. Mas eu não vivo sem o teu amor. Olha, Espírito Santo. Venha guiar-me para os teus caminhos, meu Senhor. Senhor, amor. Glória a Deus, maravilhoso companheiro, bom dia a Deus. Amém.